E aí, manos! Beleza? Joninox se viu aqui com mais uma Super Ranked pra você. Só vamos partir agora, só foca. Pois eu... Ah, velho, eu bloqueei esse modo, velho, é muito ruim. Ah, estamos com o mesmo time aqui da última rodada. Vamos fazer aquela play de fuso, hein? E aí, Serjão? Pro banco vai ficar louco. Termatizão, cavalo, você precisa de um Thatcher. Não, pode... É minúsculo, é minúsculo. É. Tem vídeo de moto, de Zemil, tem vídeo de Hornet, tem vídeo de CB300, tem vídeo de trilha, tem um caramba 4 aí, velho. É impossível de não ter achado. Aí? Eu achei aqui, eu achei. Minha foto de capa é de termite, tem 27. Tem 11.790, quase 12. É, esse é mesmo. Descrevi, velho. Homem... Oxi... Tem um vídeo meu aí que chama... Ah, é separado? Hornet vs. XJ. Deve estar com uns 600 mil visualizações. É porque eu acho um separado aqui, tem 11.773. É, isso é mesmo, eu estou com a foto do Termite aí. É, e uma cara é a sua? É, pô. Merda e caveira, mano. Merda e caveira. Faltam 10 segundos. Ele coloca a cara dele em todos os quais, só não dá nada a mais. Bora, hein? Tá gravando. Tamo. Serjão. Respawn, respawn. Nasceu do outro lado, Serjão. Deixou eu sozinho aqui. Nossa, quase tomei. Só vamos lá ter. Só vamos lá. Tá quase zero, velho. Sabe essa janelinha aqui do lado, que coloca a climber sempre? Acabou a munição! Ela não passa mais por cima da muretinha. Vou fazer highlight nessa ponta agora. Mataram o 20? O drone, tem um drone, calma. Deixa eu ver se tem alguém no computador. Tem um aqui, ó. Aqui, ó. O Hulk. Tá marcando. O drone. Eu acho. Desbotei já, ó. Aqui, ó. Caramba. Tá aqui no canto aí, ó. Ah, não. O cara saiu muito rápido, cara. Aonde? Tá dentro do computador, tem. Ah, roxou lá atrás, velho. Ó, time. Cuidado, velho. Ah, levou uma aguinha. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Boa, Johnny. Ó o prefire da caveira, mano. O Jäger também tá aí, Jäger também tá aí. É fone, deve ter. Ali, ali, ali. Ali é de costa. Não, não, não. O proteger a área. Calma, calma. Deixa ele jogar. Tá vindo. Linda, entra agora. Drona, só o drona. Só o drona. Vê se tem bola. Vamos dar tempo. Tá atrás do PC. Tá PC, tá PC. Tá PC, tá PC, entra, Johnny. Entra aí, eu. Entra. Essa marca... Ó o cara aqui. Não, não. Não, é nossa, é nossa. Mira. Tá aqui, ó. Ele tá lá, do lado, do lado. Ah. Vai, Johnny. Nossa, bolsa, Johnny. Porra, ali. Eu entro aqui, você vê que ela tá marcando. Nossa, que patada, gente. O meu coração ficou na mão, né, Johnny? Ah, cara. Eu apertei pra carregar, mano. Tá ligado? Naquele impulso monstro. Boa, time. Achei que a rodada tava perdida. Mas foi bom. Na próxima, se a gente ganhar nesse coisa aqui, eu vou de... Eu vou de Jager. Sala servidora, primeiro lugar. Deixa eu ver o relógio. Sem seu votos, né? Não tem essa porra direito, não. Votos é em primeiro, em segundo. Só que eu consegui ler o servidor. Qualquer dia eu vou colocar o meu. Os caras falam que é legal, né? Não, é da hora, é da hora. Nada mais zoado. Eu só deixo a voz em inglês. Tem um amigo meu, coloca em japonês aí. Bagulho que ficou mó zoado, mano. Choreu, choreu, né? Japonês deve ser feio pra caralho, viu? Só deixa a voz em inglês, que é da hora. Pô, que tá de dose aí? Desenvolvou. Ah, já abriu, já. Não, relati. Nossa, mano. Eu não abriria isso aí não, hein? Olha o drone, olha o drone. Boa. Olha o Johnny, olha o Johnny. Ô, vai abrir aqui pra quê? Reforça aqui. Reforça só esse lado aqui, ó. Só esse daí, só esse daí, só esse daí. O outro deixa aberto, pra marcar corredor. Reforça aí, Sérgio. Se eu botar, pega todinho aqui, ó. Porque eu fico aqui, ó. Mirando lá, ó. Tem reforça aí, Sérgio? Tem. Põe ele aqui, então. Destruiu a minha, minha, minha frost. Tem rapel lá em cima, ó. Refundo munição, me dá a cobertura. Não sei lá. Faltando uma Valkyla aqui. Veja o que volta. Ó, drone de choque. Drone de choque aí, drone de choque. Ajuda com a resmulta, não. Vai tomar no c***. Nem se fosse, me pegou ali. Quebra a porta, Sérgio. Deixa, deixa... Quebra a janela, Sérgio. Eu coloquei os jairos em todo lugar, velho. Quebra a janela aí, Sérgio. Ajuda lá, velho. Ajuda lá, velho. Já tem. Parei pra quebrar a janela, Sérgio. Eu virei pro outro lado. Não, pô. Quebra toda a janela aí, acabou. Toma. Dia da manha. Olha, não, ele não botou na janela lá, não. Ah, botou naquela aqui. Eu tinha dado um tiro no rio. Eu acho que tem aí, ó. Smoke, relaxa. Pode ver se vai pra baixo, mano. Se aparecer alguém aqui no corredor, eu aviso. Tem câmera. Entrou um drone e desceu. Sim. PC já. Pegou o rapel. Entrou, entrou, entrou o rapel. Não sei onde foi. Acho que é em cima de você, Smoke. Ah, era aqui mesmo. Davia. Ah, eu também tinha... Sobe, 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 Nexon. Boa, Johnny. Caralho, mano. Aí, ó. Principal, principal. Boa. Boa. Tá aqui, ó. Cuidado. O outro tá fora. Só segura, mano. Não dá cara. Vem, Jagger. Vem, Jagger. Fica marcando aí. Fica marcando aí, Nexon. Fica marcando aí, Nexon. Ah, baixou, caralho. Fica marcando aí, Nexon. Fica marcando aí, Nexon. Só marcar, mano. Cona mesmo. Cagamos. Tá aqui comigo, ó. Tira cara, tira cara. 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 Fica deitado. Ah, ele tava aqui, velho. Eu pensei que tava esquerda, mano. Ele tá no corredor aí. Na porta, marca a porta. Ah! Meu Deus! Deve ter a vantagem de dar outra arma, velho. Ah, não pegou a facada. Não pegou a facada, mano. Não dava, mano. Eu tava com 20 de vez. Não pegou a facada, mano. Na moral. Você não pegou nele mesmo, né? Mas a câmera pra mim foi de frente nele, a facada. Na moral. Ah, mano. Fiz a minha play, velho. Não tinha muito o que fazer. Levando mil. Se eu tivesse com o doco ali, eu tinha ganhado. Vou pegar melhor de... 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 De toate, hein? Ele jogou bem, Johnny. Ah, tô de slate agora. Cara, tiveram esse objetivo aqui, mano. Quebra a janela. Não adianta, Sérgio. Você vai colocar mesmo, velho. Na moral. Eu fui dar o doc pro Nex, ele abaixou, passou por cima da cabeça dele, o bagulho. Tá bom, mano. Fazer o que? Tá sozinho? O cara é ruim. Ganhando o jogo tá bom, pode perder contas que... Tem pente, agora e caveira, caveira. Ah, mano, tem camp, que é só pra minha... Mano, quando eu pego o est, eles nem de camp, né, véi? Quando eu não pego, eles não vêm nem de est, nem de prost. Ô, nem de camp, nem de prost, mano. Na moral, véi. Guarda os drones, guarda os drones. Ó, ele quebrou as janelas. Meu drone ficou bugado aqui dentro do bagulho, ó. Prosseguir até sua localização. Ó, spawn. Tá louco, mano. Revolta os carregadores! Mano, essa MG pelada é muito... Caralho, passou umas armas aqui... Passou uns tiros na minha cabeça aqui, mano. Não quebra a janela ainda não, hein? Não, já abriu a janela, mano. Vai, Dédio. Vai também. Nossa! Boa! Boa, Johnny! Porra, mano, dá uma cobertura aí, caralho. O Capcom saiu lá embaixo, mano. Ô, mano, se tiver junto aí fazendo esquema, olha aí. Já tô aqui dentro, já, mano. Então vai, cozinha. Bora. Entra cozinhando. Olha o Capcom, hein? Olha o Capcom, galera. Olha o Capcom. Caiu na escada, caveira. Pegou, pegou. Deitou. Aí, Serjão, vai nocei. Boa, boa. Boa! O cara nem viu, neguinho. Me mapei agora, velho. Agora só não vacilou agora. Vou segurar, vou segurar. Abre a janela. Agora, manda colocar o Jäger que eu coloco onde vocês morreram de novo, velho. Eu vou colocar lá o Jäger. Joga nas três janelas ali. Um em cada janela. Ah, não. Vou de frost e vou destruir a janela. Sala de servidor, galera. Fala. Fala isso. O outro funciona com o Mut? Não. Funciona. Fuse não. Fuse não. Fuse não. Fuse funciona com o Mut? Não. Não, não, não. Vai desmoto, Benji, mano. Onde que vocês morreram? Mano, só abrir a janela. Só abrir a janela. Fala aí a janela que você morreu. Ah, é. É por aqui, ó. Só abrir a janela já era. Bom, moleque, a gente vai ficar desportelido, né? Não. É só não ficar dando os costas na janela. Eles vão morrer aí, viu? Tô falando. Vai não, nego. Eu também tô faltando. Não, essa aqui não. Essa aqui não abre, não. Essa aqui não abre, não. Abre essa aqui, essa aqui. Fale onde é que eu coloco o Fuse aí, guys. Fuse? Eu já coloco o Jagger. Cadê aqueles arame monstros? Já coloquei nas duas janelas que vocês abriam aí, ó. Mano, eles não reforçaram aqui. Não acredito. É falta atrás, é falta atrás, galera. Rápido. Alguém me ajuda aqui, rápido. Tô indo aí, tô indo aí. Ai, meu Deus. Vou parar. Vai parar, vai parar. Parai, abriu a janela até do fundo aqui, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Como se eles abriram tudo a janela? É louco. Ah, não acredito que abriu essa aqui. Eles abriram tudo do fundo também, mano. Era só aqui no objetivo, pô. Mas tá bom, Sérgio. Não dá cara não, hein. Caraca, abriu, foi tudo. Agora morreu. Agora... Não, mas também não matou o Fuse. Olha lá, bom. Ah, mas vai morrer pro tiro. É só não ficar na mira das janelas, mano. É só trancar. Na hora que entrar, eu já gastei quatro. Sei lá, mano. Tem ninguém aqui, ô. Ó, tem na outra janela lá. Tem na outra janela lá. Na outra janela lá. E veio o Fuse, hein, aí, ó. O Fuse tá virando play. Sérgio, olha com as costas, hein. Ha! Colocando o Claymore. Deite aí, deite aí, deite aí. Calma, não vai pra aqui. Calma. Tá de rapel em algum lugar aí, hein, Sérgio. Que isso? Onde que ela tava? Ah, beleza. Que a gente tá lá embaixo comando. A gente tá comando lá embaixo. Ah, já restou, velho. A gente tá aí, ó. Não vai. Nossa, que bala. Quatro de munição. Recarrega, recarrega. Ih, oxi. Deu quatro. Oxi, oxi. Cadê sua... Rapel aí, rapel aí, sai daí. Não, pô. Tem pro objetivo. Não, sai daí. Smoke. Ah, não. Deu quatro de munição. Toma. Tem nesse rapel lá em cima, lá na galã do PC. Ô, Sérgio, fica marcando no PC. A vida que eu uso aqui, ó. Sledge e ribana, hein. Não, tá bom. Volta, 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 Nex. Não, mano. Ah, não tem como voltar, velho. Ah, o sled tava embaixo. Fica escondido. Alguém vai lá pros servidores, mano. Ô, Doc, marca o servidor. Deixa o... Deixa frouxe aí. Marca isso aqui, escada, a entrada. É, tem aí, ó. Que porra é isso? Sim, sim. Lá no teto. Lá no teto. O cara não quebrou a câmera, ribana, né? Tira a cara, não. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Sera aí, tira aí, tira aí. Ficando atrás da gente, não. Fica... Se entrar no meio ali, eu falo. Relaxa. Caralho, um tal de protocolo mandando mensagem. Que protocolo? Que porra é essa? Me liga, não. Volta, volta. Caralho, mano. Ah, porra. Tira a cara. Que tira a cara, mano? Ô, vocês estão morrendo de bobeira aí, velho. De boa, de boa, de boa. Bora, de boa, de boa. Cagado. Tô muito cagado esse cara, pô. Foi cagado. Nossa, com essa arma da ribana ainda, meu Deus. Cagada não, cara. Vamos embaixo agora. Ai, ai, pô. Cagado. Cagado acertado certinho. Com essa arma aí. Ah, mas ele ficou... Ele fez um monte de vezes antes, né? Bola, 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 bola. Não se desespera. Dá pra te jogar esse jogo. Johnny, o Thermitezão, Johnny. Pode deixar. Pode deixar. Mas nós ganhamos lá, não ganhamos? É lá em vintage ainda, ó. Porra. É, mas pode ser embaixo. Não sei não, hein. Acho que ele vai embaixo, né? Acho que ele vai embaixo, né? Não queria ir com ele, não. Vou ganhar com esses malucos aí, velho. Ah, vou fazer tripogril de drone, tá? Nossa. Porra. Não sei. De boa. Bola, acho que dá pra te ganhar, né? Eu virei lá pro outro lado. Barcos, não é, não. Virapel. Ó. É em cima de novo. É em cima de novo. É em cima de novo, mano. Mano, é muito da hora jogar em inglês, mano. Eu tô apaixonado. Tem que ficar mais fechado, mano, o time. Ô, abriram todas as janelas. Abriram todas as janelas. É, o mesmo esquema é nosso. É, o mesmo esquema é nosso. É pra... Precisava saber do quê? Precisava de um glass, mano. Olha, atiraram na volta. Um glass agora do outro lado, lá, ó. Tava só caçando. Desculpe localizado. Prosseguir até sua localização. Nossa, eu... Eu matei um de multi e acabou as balas. Bala do multi é pouca, né? Muita não. Ó, precisava abrir esse meio aqui, ó. Eles não reforçaram, olha lá, ó. Eu preciso... Eu preciso mesmo pra mim... Quebre as câmeras de fora. Dá cara na janela aí não, pô. Muito cedo. Vai ficar marcando aí. Ô, Sérgio, você tá de Thatcher? Ô, já joguei aqui. Já chorei aqui. Vou abrir aí. Pegou a câmera lá atrás, Sérgio? Tem um bench aqui queimando, mano. Levanta, levanta, levanta. Tem... P4 aqui. O Valk tá comigo aqui. O bench tá queimando? Tá. Peraí, 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 Jony. Vai, vai, Jony, vai, Jony. Vai lá, vai, Jony. Vai lá, Sérgio. Peraí, Jony. Morreu. Tive que pular, mano. Tive que pular, mano. Tive que pular, senão ela ia me pegar eu, pô. Eu tava de rapel, mano. Aquela apareceu. Tô com meio de vida, hein. Tô com meio de vida, hein. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou ajudar o Jony, vou ajudar o Jony. Boa, time. Boa, time. Vai, Jony, vai, Jony, vai, Jony, vai, Jony, vai, Jony. Vou marcar lá, Jony. Abriu lá, Sérgio. Abriu lá em cima, hein. Ô, galera. Cuidado aí, galera. Cuidado aí, galera. Deixa eu ver se eu vou matar essa Valkyrie. Tá aqui no corredor da Valkyrie, ó. Nossa, o mira quase que rouba. Ah, caralho, no corredor, corredor. Tá aí, boa, galera. Caraca, esse Jagger aí, eu vou te falar, velho. Não faz nada, eu sou um bot. Tancou, hein. Joguei muito. Boa. Boa, velho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Definei embaixo. Sabe. Se eu quiser, a gente vai. Como eu falei, a mira tá bom. Ah, para. Deixei de Jagger, velho. Deixei uma ali. Não, 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 velho. Deixei uma bem de Jagger. Só vem só, velho. Meu Deus. Ah, mano, quanto que você tá, mano? Calma, 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 calma. Concentra, concentra. Ah, velho. Meu Deus. Concentra, não. Pega o outro operador. Sérgio, eu vou com aquele Kepka, hein. Bota os Kepka lá, já. Aquele de 700 kills. Fala aí, Sérgio, quantos kills? Eu tô reforçando, eu tô reforçando. Vai comer solto, hein. Por isso que é bom ter um looker. Tem que ficar um lá em cima, mano. Marotadinho lá, deitadinho. Vou colocar lá na garagem. Coloca todos os Jagger junto aqui, viu. Vai ficar quantos fora? Pera aí, vai ficar quantos fora? Calma, eu vou ficar. 10 segundos restante. Hum, mais alguém vai ficar? Tem que ficar no objetivo, também. 5 segundos. Eu vou sair. 2 fora e 3 dentro. E eu vou ficar no objetivo. Proteja o companheiro biológico a qualquer custo. A área de explosão. Ai, pô. A gente vai ficar no esquerdo, mano. Colocaram os bandits aí, já? Colocou aí, Sérgio? Já coloquei, coloca, coloca. Eu tenho uma câmera aí, né. Se a gente for, coloca. Colocar corredor, costas aqui. Tá aberto já essa porta, que eu taquei câmera. Só no spot que a câmera é de power, hein. Só olha só, velho. Arame farbado pronto. Sérgio, tem mais reforço aí ou não? Ai, tem esse drone de choque aqui. Ai, já quebrou tudo. Pega o drone de choque. Pega o drone de choque. Fecha aí não. Peguei, peguei. Ah, já. Calma, relaxa. Tem garagem. Garagem que falta tem. Cuidado, hein. Obrigado. Aonde? Não tem como não. Não tira a cara, mano. Véi. Fica... Volta pro ponto aí. Pra onde? Fala onde? É, tá fora do mapa. Caralho, começaram a fazer limpeza aqui no caso agora. Carregando! Olha a câmera lá. Só tem eu no objetivo aqui, mano. Relaxa. Só tem outro agora também. Rotei. Tem um marcando tweet aqui em saída. Não bota a cara não. Saiu. Vai estourar, vai estourar lá. Minuto. Vai estourar não. Ih, Sérgio. Fuse. Tô ressando, não sei. Calma aí. Pegou, Johnny. Acho que eu tô jogando aí. Matou, matou. Não vem não. Não vem não. Não vem não. Não vem não. Ah. Tentei te ressar. Oh, mano. Não, espera, cara. Tô falando. Tô falando, Loker. O Loker não faz nada. O Loker só morre, mano. Oh, que isso? Entrega. Vocês tão morrendo muito fora do objetivo, velho. Aí, Sérgioão. Vai, Sérgio. Ah, Sérgio. A pistolinha só uma ego na pistolinha. Pô, você é louco, mano. Moleque morre muito. Tá bom, Sérgio. Jogou muito, Sérgio. O S. Ah, não. Não dá com essa mina dela nojenta. Você trocou a arma principal? Toda hora morre, mano. Aí, mano. Prorrogação, velho. Nossa. Bora, bora, bora que dá. Que lixo. Bora que dá, cara. Bora que dá. Olha aí, tem que ficar lá marotado. Fica marotado. Não fica caçando o que, mano. Você, você vai de arame? Ou darts? Darts? Oi? Vai de arame? Ah, mano. Eu vou de arame também, mano. Eu vou... Sérgio, por que você não vai alguém com a mira cog? Não é melhor pra você mirar, não? Holográfica? Ou a... Não, avançada, velho. Então, tá escuro, mano. Não dá pra ver nada na janela. Chegou alguém, alguém... Alguém? Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Tá carame ali no corredor ali, Benji? Que você tem mais ali. No corredor é melhor. Eu vou tacar carame em tudo, mano. Eu vou... Você for de arame, ou fiz? Eu fui, mano. Eu vou tacar carame em tudo. Oxi. Espera aí, a gente vai abrir também. Espera aí, espera aí. Obrigado. Pera aí, cê levou aqui, dá um dó aqui, velho. Eu acabei de levar um TK, não sei porquê, mano. Ah, vocês vão te falar, mano. Cuidado com coisa, mano. Cuidado, 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 galera. Quanto cê tá de vida? Eu tô com 81, mas deixa, deixa, pra não. Sai daqui, satanás. Ó, faz valer a pena esse dock, hein. Obrigado. Vou te representar pelo dock. Quê? Ah, meu Deus, mano. A varada? O maluco, nossa, o maluco me varou lá de baixo e pegou em cima, mano. Como assim, velho? Ah, mano, meu Deus, velho. Eu gravei isso aí, mano. Eu gravei, velho. Faz isso não, Six, quebra não. Mano, deixa os caras vindo, se não dá cara. Ó, tem câmera aí, tem câmera fora da Valk aí. Fica olhando aí. Ó, tem dois, ó, tem um rapel aqui onde você escrevou a janela do seu lado, Johnny na sua esquerda. De novo, mano, aquela... Aí mesmo, Six. Nasceu atrás de você, Six. Vai morrer nas costas, Six. Ah, não. Meu Deus. O que é isso? C4, tá com C4. Fuse aí, Sérgio. Tá atrás de você, Six. Vai morrer atrás aí. Sérgio, fuse. Aí, Sérgio. Aí. Sérgio, não adianta ficar aí, cara. Não adianta ficar aí, mano. Não adianta ficar aí, mano. Não como não, cara. Pariu, caralho. Aqui, ó, na janela, explotei. Tem queimada lá embaixo. Meu Deus, o que acontece? Setor ativado. Aí, aí, ó. Lindo. Corredor. Que que é isso, cara? Ó, tá lá, tá lá, ó. Vai lá ó. Vai entrar bomba hein, vai entrar bomba. Entrou, 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 entrou bomba. Faz com rotação, Pius, rotação. Vai proteger pô. Boa! Aí no chão, aí no chão, aí no chão aí mano! Ah, ô louco! Caralho mano. Olha lá, agora lá. Olha aí, a menina tava deitada mano. Foi em cima dela velho. Pô, de que for bom chão aí. Nossa, safada. Construiu minha câmera. Tem como defender nesse... Não velho. Defender embaixo naquela cozinha lá velho. Caiu um dos nossos aí? Não. Não, não. Fez barulho de cair aqui. Também fez, não entendi o que aconteceu. Quer que eu vá de termite? É, os caras vão lá em cima, vai de tete. Vô de porra, vô de... Twitch. Na boca Twitch. Não, esse cara já sabe já. Já sabe a mãe. Não adianta ficar ali no meio não mano. Tem que deixar o bomb vazio. É o jeito. Sabe o que a gente tem que fazer? Ir alguém de birimbi, em vez de reforçar aquela ligação ali e deixar aberta velho. Muito bem. Contêiner biológico. Embaixo, em baixo galera. Eita. Os caras bugou nós. Agora é que o marote do Dr. Bob. Eu deixei meu drone na garagem em falta. Também que foi um de termite. Foi tete né? Se alguém ver o que o Bench já colocou o choque, avisa eu pra mim hein. Colocou, colocou. Colocou já? Só pegou na mão e tirou. Dá não, dá não, dá não. Ah, caralho. Fala que coloca, não colocou, colocou, não colocou. É que ele pegou na mão. Tava colocando ele e parou, ficou. Ah, veio tete aí mano. Veio. É bom ver aí embaixo. Sei não. Galera, vai alguém lá em cima, marcar de cima aqui ó. De cima da coisa que dá pra marcar ó. Lado garagem, alguém marca a garagem. Peraí, tem um drone lá. Porta fechada, relaxa. Toma. Boa, pegou o Jäger. Cat, faz aí o trabalho. Alguém foi uma clima lá na garagem mesmo. Aí ó. Tem mais um, joga, joga. Ah, falei velho. Tava não no coisa ainda. Calma, joga. Acabou. Tá suave, vim com o meu drone, tô com o drone. Nenhum só no objetivo. Subiu, vim. Tem, subiu aqui ó, smoke. Smoke escada. Tem outro drone, tem? É, eu tenho outro. Ah não, tem aqui, tem um... Drona aí pra mim, vê se tem escada que eu vou ruxar. Vai, vem aqui. Dá daí galera, cuidado aí ó. Tem aqui dentro. Alguém pode dronear o banheiro pra mim aqui? Olha só o salinho da nossa frente aí. Tô escritando velho. Toma aí. Aí eu vou dronear aqui ó. Drone o banheiro aí Sarah. Tamba aí, toma aí. Tem banheiro, tem banheiro, tem banheiro, tem banheiro, tem banheiro aqui, ó. Cuidado. Tô largando, mano. Que isso, velho? Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Olha isso, velho. Ah, time, que isso, velho? Vai se ferrar, mano. Bagulho nojento, mano. Nossa, mano. Entrega muito. Licença, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ah, que isso. Não era, Sérgio. Vamos, não dá pra ir embalar a tristeza. Ajuda ele. É não, velho. Tem drone aí, Sérgio? Tá bem na sua esquerda. Tá bem na sua esquerda, Drone. Minas climou a posicionada. Tem mais que guarda no normal, velho. Ah, otário. Aí, 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 ó. O uso tá em cima, mano. Entra e pega o bench. Volte a proteger o container assim que ameaça for neutralizado. Tá lá do lado aí, ó. É, estão 15 segundos. Vai entrar. Marca a porta, é. Marca a porta. Fica deitado, Six. Entrou. Ele tá na sua direita também. Tá na direita. Direita ou esquerda? Não, esquerda, esquerda. Tá naquela portinha. Nessa daqui, ó. Onde o outro tá mirando. Nem vai, nem vai. Espera ele vir. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Onde que ele tá, caralho? Não tem drone ninguém, não? Onde que ele tá? Vem o terceiro e tá mirando. Aí mesmo. Atireita, meu Deus. Ó, ele não tá, ele não tá nessa linha. Ele tá deitado no chão, mano. Passa cá o direito. Passa cá o direito. Passa cá o direito. Não. Olha lá, ó. Ah, então fala deitado. Falou dentro da sala. Tô atirando ali. Os caras falam assim, ó. Onde você atirou? Uai. Boa, 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 caralho. Boa time, boa time, boa time. Bora lá, bora lá. Bora, 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 bora. Bora, bora. Vamos que vamos. A gente vai ter que ir em outro lugar, mano. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa a janela fechada. Fica lá em cima agora. Agora vai alguém de birimba, vai alguém de birimba. Vai de casto, alguém de casto. Não, não abre não, não abre nada não. Vamos trancar. Vamos fazer o seguinte. Quer estudar pra ir de multe, Johnny. Quer estudar pra ir de multe. Isso, vai de multe, vai de multe. Boa. Vai um de multe, vai um de multe aí, rapidão. Não tenho, mano. Ixi. Vai um de multe, rapidão. Vai de birimba, birimba, Sergio, birimba. Abre birimba, abre birimba. Aí não virou nada. Aí fudeu tudo, aí fudeu tudo. Aí não adiantou nada. Que essa não adianta. Agora fudeu. Não, abre aqui, ó. Tão falando abrir aqui. Ele não me abriu, pô. Meu Deus. Todo mundo se afasta aí. Eu não abriria. Faça aí, faça aí. Olha aqui, ó. Eu não abriria aí, não. Ó, tá aí, abriu lá. Liga assunto aqui. Ó, nego, lá da escada mira aqui dentro, ó. Olha lá, ó. Ó, lá da escada mira aqui dentro, ó. Olha lá, ó. Mas daqui dentro mira na escada também. Vai aqui, ó. Põe uma arma aqui, por favor. Ó, corredor aqui, ó. Dá pra dar uma arma aqui, ó. Alguém põe a arma aqui. Já coloquei meus daqui. Pega um dos três. Pega um dos três. Dez segundos de contato. Ah, na moral, eu reforçaria, mano. Tem castor. Coloca aqui nas janelas, velho. Bobeira, mano. Se vier fuso, não tem como quebrar os castor, velho. Coloca aqui também, ó. Rápido. Arame farfado, ok. Tá no bom. Rápido, rápido, rápido. Ah, não dá cara não, velho. Pelo amor de Deus, tira a cara, mano. Tira a cara, velho. Fica dando a cara. Mano, deixa os caras vindo. A gente tá dependendo, deixa os caras vindo. Deixa os caras vindo, velho. Tô dependendo, presta atenção, mano. Reforços de parede, posiciona... Pé no... Nossa, mano. Os caras vão ter que entrar, hein. Deu nem tempo de olhar as câmeras, quebraram tudo. Vai tirar a cara, velho. Vai ficar parado aí. Para não sair a rapel aqui, ó. Ben, se escutar colocar, corre pra cá, pra sala aqui, pra ligação, hein. Ah, e tem fúzio, ó. Já foi um. Não explica na sala. Chuchu, chuchu, chuchu. Sai daí, mano. Eu tenho que ouvir aqui, se falar. Vai chover isso sim, tá trovejando. Aí, ó. Falei. Peguei dois escondidos. Conseguiu ouvir? Como assim? Como assim? Peguei drone de choque. Fica escondido aí, hein. Fica escondido aí, hein. Fica escondido aí, que tem só mais um. Fica num ponto, velho. Fica lá com ele, velho. Fica lá pra baixo. Fica lá pra baixo. Colocou o fúzel, eu já entro. Minuto. Pegou o rapel de novo aqui, hein. É que eles gastam o último fúzel. Tira a cara, gente. Tira a cara. Não precisa da cara, não. Marca um pixel e fica conando. Tem aqui, ó. Não dá a cara. Deixa ele vir. Peguei. Peguei um. Fuso na janela, hein. Fuso na janela onde colocou aquela hora, hein. Fuso lançado, eu tô, mano. Só tira a cara, tira a cara. Relaxa. Tira a cara, tira a cara. Para de ficar falando de tira a cara, c******. Só direita, Six. Tira a cara. Colocou a carga, hein. Me vira, me vira. Não vai, velho. Fica lá com ele, gente. Não vai, velho. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tá pronto, uma cobertura. 15 segundos, evite que os inimigos protejam o contêiner biológico, qualquer acesso ao contêiner biológico, faltam 10 segundos. Aí ó, boa porra! Quem é o Doc? Quem caiu na última partida aí? Boa, boa! E aí Doc? Quem é? Quem é Doc? E aí Serjão? Falei pra você que o Doc tá daquele jeito. Então é isso aí, manos! Sensacional, velho. Muito foda, mais um arranque daquele estilo nervosa. Se você curtiu, se você gostou, não esqueça de avaliar, deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Valeu!